que prazo na condução dos processos procedimento e tempo para se levar um processo por conta própria e um processo por conta e ordem tem muita diferença? então tem tem bastante diferença porque como são três etapas por conta própria por conta e ordem você exclui duas etapas então é como se você usasse menos do que um terço do prazo para a obtenção de uma por conta própria e ressaltando que esse prazo ele depende do local onde essa empresa está quando se trata por conta própria porque a cidade que ela está, o município que ela está a quantidade de processo que aquela vigilância tem para analisar você entra em uma fila de processo então isso tudo vai interferir no prazo desse processo então vamos assim colocar a quantidade se eu gastaria quatro meses para resolver uma situação por conta própria eu vou gastar um mês ou menos para resolver uma por conta e ordem essa é a diferença de prazo é um terço na conta e ordem porque só tem uma etapa que é uma etapa estadual as outras duas estadual não visa estadual as outras duas são deixadas de lado em compensação ele vai sempre trabalhar com produto de terceiros e aqui a gente não está falando a distribuição não a distribuição é outra história porque ele pode importar por conta e ordem mas aí para distribuir tem uma AF aí é outro processo é outra história é outra autorização via de regra essa coisa simplesinha que sai em um mês estou chutando sai em um mês e não tem documento nenhum é para trading é a trading que vai fazer a operação de terceiros e depois vai entregar o produto e o seu adquirente o seu encomendante vai fazer todo o resto porque ele tem que ter também a AF de distribuição então a coisa não é por conta própria por conta própria distribuição por conta própria então a coisa não é simples essa criou só uma figura de quem presta serviço de importação que não compra e não distribui produto está ali preparado para fazer essa importação ter licença e conduzir o processo isso é isso é isso é isso é isso